Você quer comer muito bem, eu te faço um convite que você tem que vir aproveitar na hora do almoço. Aqui a variedade que você encontra a Michelucci. Já estou mostrando as carnes maravilhosas, saborosas. Qual a variedade das carnes que você tem? São 20 cortes de carne. E você encontra um preço muito bom na hora do almoço. Quanto que está saindo? 10,99. Você aproveita também do festival de massa, massas preparadas na hora, pratos quentes variados diariamente e é claro que um super buffet de saladas. Você tem diversos endereços, você tem em bairros tradicionais, você tem interior, também no litoral. E aproveita nos shoppings. Raposo, ABC Plaza, Metrópole, Penha, Interlagos, Internação de Guarulhos. Qual o telefone? 293-3992. Já deu água na boca, então venha que o convite já está feito. É Michelucci, certo?